No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir lucrar através das médias móveis tanto de 200 quanto a média móvel de 300, realizando as suas operações no Shao USD, que é conhecido como ouro. Pra você que tá chegando agora no mercado e não sabe como funciona o Shao USD, o Shao USD é o ouro. Hoje o ouro é o ativo mais caro, um dos mais caros do mundo, né, e a moeda mais antiga. É uma moeda tão antiga que ela é a moeda desde o antigo Egito, só pra vocês terem ideia. Então o ouro é um ativo extremamente caro, é o ativo que possui a maior liquidez do mercado de Forex, bem maior do que o ouro USD, o USDJPY ou qualquer outro ativo que você já tenha ouvido falar. E aí o que você pode fazer? Primeiramente, como que você pode inserir as médias móveis no seu gráfico, né? Se você tá utilizando o MT5, você vai em indicadores, médias móveis, e aí você vai colocar essas duas médias aqui que eu vou te explicar como que você pode ganhar muito dinheiro através delas. Então fica até o final desse vídeo. E se você já não é inscrito, se inscreve aqui embaixo também. A gente pode ver e observar um padrão que tem feito muita gente ganhar dinheiro. Depois que eu identifiquei esse padrão, tudo mudou, os resultados mudaram, os resultados se tornaram bem melhores. A gente pode observar que o mercado vem se movimentando acima das duas médias móveis, tá? Tanto a média móvel de 200 períodos, quanto a média móvel também de 300 períodos. Se a gente arrastar pra trás, a gente também vai conseguir ver que o mercado já vem se movimentando acima da média durante dias. E isso gera pra gente uma grande oportunidade de poder, de fato, ter ótimos resultados. Se a gente também pegasse mais pra trás, a gente vai ver que o mercado em alguns momentos, ele tentou se manter abaixo da média, entretanto não conseguiu. E aí qual estratégia que você pode aplicar a partir de agora, nesse exato momento, pra estar ganhando 100, 200, 300 reais por dia negociando com essa estratégia? Você vai fazer o seguinte, todas as vezes que o mercado estiver acima da média, você vai aguardar o que nós chamamos de movimento de correção. Esse movimento de correção, ele acontece dentro da estrutura de alta ou baixa, né? Nesse caso agora o chão tá acima da média móvel, mas pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, o chão SD esteja abaixo da média móvel. E aí, nesse movimento de correção, você tem algumas oportunidades, certo? Então o mercado, primeiro, ele se movimenta dessa forma aqui, movimento de impulsão, corrige e ele sobe de novo. Nesses movimentos de correção, você pode pegar o trade aqui embaixo e levar até a resistência mais próxima. Então vamos dar um zoom pra gente poder observar isso de uma forma melhor. Então aqui, ó, a gente pode pegar aqui o mercado, ele fez esse movimento de correção, certo? Ele deu essa puxada aqui nessa estrutura de alta, voltou pra corrigir e deu uma compra nessa máxima. Aqui você poderia levar, vamos ver se tem resistência anterior, não, não tem resistência anterior, porque o chão tava rompendo máxima histórica. Máxima histórica é quando o ativo, ele chega num determinado valor, preço que ele nunca chegou antes. Então nesse caso você poderia apenas colocar o seu take de dois níveis, seria um take aí de basicamente 6 mil pontos, né? E aí você poderia levar 612 pontos, 612 pontos, você poderia levar aqui, ó, até 1.800 pontos. Então você poderia fazer dessa forma. Se você quisesse sair com uma meta, Nilo, eu tenho uma meta de 200 pontos por dia. Eu não recomendo você trabalhar com essa meta. A melhor meta pro chão SD é uma meta de 500 pontos por dia. 500 pontos por dia é uma ótima meta pra você que tá iniciando agora ou pra você que é trader intermediário, às vezes, ficar ali patinando. Você consegue até fazer 600, 800 pontos no dia, só que você quer mais, mais e mais. Então estabeleça essa meta aí de 500 pontos por dia que você vai ver que os seus resultados vão mudar bastante. E aqui, ó, a gente também pode pegar o movimento de correção que ele aconteceu exatamente aqui, ó. O mercado, ele deu essa forte puxada de alta, voltou e aqui, ó, ele fez novamente essa estrutura e voltou pra corrigir. Você poderia ter feito um trade de compra exatamente aqui na máxima. Ele não chegou até a região de topo, né? Mas você poderia, como eu disse, sair antes. Vamos ver se aqui a gente poderia ter conseguido pegar os nossos 500 pontos, ó. Chegou a dar 801 pontos. Então, pra você que quer ganhar muito dinheiro no mercado, que quer se tornar profissional, faça exatamente isso. Siga essa estratégia de negociação no Forex. Comece buscando 500 pontos por dia e operando com base nas médias. Vamos puxar o gráfico mais aqui pra trás pra gente poder ver também outros movimentos de correção que o Chow vai fazendo. Ó, novamente. Estrutura de alta, movimento de correção. Você poderia ter comprado aqui na máxima. Você poderia sair nessa região de resistência. Ou sair com seus 500 pontos. Então, isso é muito relativo também. Nilo, eu saio na região de resistência que o topo tá mais pra baixo. Ou eu estico o meu trade pra buscar a minha meta de 500 pontos. E, sendo bem sincero, vai depender muito, muito mesmo, ó. Se a gente pegar aqui, vamos dar uma olhada. Aqui chegou a dar 555 pontos. É, foi quase um movimento de sorte. Mas isso é muito relativo. Você precisa ter o que nós chamamos de feeling de mercado. Através do feeling de mercado, você vai saber identificar. Olha, eu tô começando a segunda-feira agora, já quero garantir meu lucro da semana. Ou, poxa, hoje é sexta-feira, não tem problema nenhum. Vou esticar o meu take, vou esticar a minha meta. Ou, hoje é dia de quarta-feira, quinta-feira. Vou dar esticada nas minhas operações. Você também pode optar pra fazer isso. Novamente, mais um movimento de correção nessa estrutura aqui, ó. Tá? Lembrando, se o mercado tá na tendência de alta, a correção vai ser sempre pra baixo. Certo? E aí, ele vai continuar esse movimento de alta. Se o mercado tá na tendência de baixa, a correção vai ser sempre pra cima pra ele continuar essa tendência de alta. Como ele está acima da média móvel de 200 e 300, você vai buscar a operação mais favorável pra você. Nesse caso, eu sempre gosto de fazer a compra no rompimento do candle. A compra no rompimento do candle. Seja pelo M15 ou seja pelo H1 ou até mesmo, ó, M30. Certo? H1 ou H4. Aí, já passando do H1 pra H4, você vai precisar de ter estratégias bem mais avançadas. Você vai precisar ter um capital bem maior, às vezes, pra aguentar um drawdown na sua conta. Porque se você tá negociando M15, M30, você consegue ter um stop ali de 250 pontos, 300 pontos, tranquilo. Agora, quando você tá operando tempos gráficos maiores, como eu faço, né, eu carrego operações aí por horas, que faço outras coisas. Eu vou pra minha academia. Inclusive, no começo desse ano, em fevereiro, eu comecei na academia exatamente com esse shape aí, ó. Magro, sem estrutura nenhuma, sem disciplina, sedentário. Eu lembro que eu não conseguia ter um corpo legal. E eu sou ectomorfo. E o ectomorfo é muito difícil você ganhar corpo. Você pode comer muito. É muito difícil você ganhar corpo. E eu coloquei como meta. Agora, nesse ano, eu vou construir o meu shape. Como que eu fiz isso? Através da disciplina. E a mesma coisa que você precisa fazer. Esse hoje é o meu corpo, tá? Em apenas cinco meses, resultado rápido. Muita gente fala assim, como ter resultado rápido no mercado, Nilo? Você precisa apenas de disciplina. Disciplina e método. Eu desenvolvi um método pros meus próprios treinos. Eu tenho o meu próprio método hoje, aonde eu magro. Eu sei exatamente os tipos de treino que eu tenho que fazer. E quando chegar agora, em dezembro, o meu corpo vai estar perfeito. Vou estar com o corpo perfeito mesmo. E eu fico muito feliz por isso. Por quê? Quando eu comecei, eu pegava três quilos. Puxava no bíceps aqui três quilos, dois quilos, às vezes. Com cinco quilos, eu já morria. Mas eu comecei dando o meu primeiro passo. E às vezes o maior erro do iniciante, eu quero que você preste atenção nisso, é não dar o primeiro passo. É se sentir envergonhado. Eu lembro que nem os exercícios de supino, nem os exercícios de tríceps, eu sabia fazer direito. Eu fazia tudo errado. Hoje eu vejo e vi a minha evolução. Sinto um pouco de vergonha, óbvio, mas eu vejo o quanto eu evoluí. E para você que está começando agora no mercado absoluto zero, às vezes não tem método ainda, não tem estratégia, não tem gerenciamento, eu vou deixar o meu livro digital 10 Passos para Viver de Forex aqui na descrição. É um livro que a gente está dando desconto de mais de 50% exatamente para aquelas pessoas que querem ter resultado no médio e longo prazo. É um livro, um e-book digital que você vai receber dentro da plataforma, onde você vai ter acesso às minhas 10 estratégias, que inclusive eu aplico todos os dias para ganhar mais de 100, 200 reais por dia. e eu quero que você siga exatamente as estratégias que vão estar nesse e-book. É só você acessar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no Instagram também, que vai estar na descrição. Novamente, movimento de impulsão. Mercado corrigiu. Aqui ele poderia dar uma compra para você na máxima desse martelo. Ele fez outro movimento de correção, principalmente acima da média, pessoal. Essa estratégia aqui é muito fácil. Quando você tem um mercado acima da média móvel, principalmente fazendo um reteste na média, como foi um reteste aqui, você pode comprar tranquilo. Você pode confiar nessa estratégia, principalmente para o Xiaomi. Novamente, você poderia ter saído nesse topo, ou saído nesse topo também, e ter colocado aí no seu bolso 20 dólares, 30 dólares, ou quem sabe ali, 100 dólares a 50 dólares, começando a absoluto zero. Nilo, quantos de capital eu preciso ter? Eu recomendo você depositar 20 dólares na corretora hoje, é o mínimo. Para você conseguir operar ativos como o Shao, você vai precisar de 50 dólares, mesmo operando com 0.01, a cada 100 pontos no Shao equivale a 1 dólar. Então, o Shao já é um ativo mais alavancado, diferente de outras moedas. Você vê que uma movimentação como essa no Shao SD chega a ser um trader de 3 mil pontos, mais de 37 dólares. Se a gente for pegar o EURUSD, já é um ativo onde você vai estar operando, e vai ser um ativo que você vai estar operando ali, buscando poucos pontos, a movimentação no EURUSD já é menos. O EURUSD, em toda essa queda aqui, ele deu 80 pontos só, 800 pontos. Então, a diferença de pontos é gritante, gritante, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, entra para a nossa sala de sinais 100% gratuito também. É só você me chamar no Instagram e digitar assim, eu quero a sala de sinais, que eu vou estar liberando para você, poder ter acesso às nossas operações todos os dias que a gente passa via mercado de Forex. Que Deus te abençoe, lembre-se sempre o conhecimento da Coroa dos Prudentes. Vou te aguardar no próximo vídeo. Um forte abraço.